Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vlog. Vou levar vocês pra passear com a gente, mas antes eu tenho que mostrar a pré-zepada, né? O step de Sofia não coube na mala, ele vai aí no banco de trás junto com ela. E aí Sofia, tudo certo? Sim. Tudo pronto? Sim. É isso mesmo, gente? Você tá pronto também, Dani? Opa, então vambora. Vocês já viram aí pelo título que é a primeira vez que a gente vai passear na praia no inverno. Eu não sei, na verdade, se é a primeira, a primeira vez, mas eu acho que nesse estilo de ir pra areia, de Sofia brincar na areia, na água, etc. No inverno é a primeira vez sim, com certeza. Então já chega deixando aquele like, amor. A gente vai dirigir por mais ou menos 1 hora e 15 minutos, porque a gente tá indo pra Hermondensei. É isso mesmo, amor? Hã? Hermondensei, é. Hermondensei. Hermondensei. Sorry. Hermond. Hã? Hermond. Hermond. Vambora, galera. Deixa o like. Chega chegando. E vambora. Música E vambora. Música E vambora. Música Bom, galera, a gente já chegou na prainha Né, Sassol? Long Paquera, Juca É mesmo, a gente passou um tempão procurando por estacionamento E agora o Dani vai ter que tirar o carro dali Porque essa é uma área só de pessoas que moram aqui Então ele vai procurar em outro lugar Enquanto a gente tá indo encontrar a turma Que tá ali mais pra frente, já tô vendo alguns E é isso, gente, espero que vocês escutem o passeio de hoje Aparentemente pela chegada É uma prainha bem gostosa Tem vários restaurantes, tem centrinho Bom, leva vocês comigo, vamos nessa Já? Vai, pode ir andando, é ali na frente, ó Sassol, venha devagarzinho pra água não entrar na bota Ah, já entrou, já era Venha devagarzinho, Sassol Devagarzinho, Sassol, nessa aventura, nesse rolê Devagarzinho, filha, venha logo Por que que vocês não ficam brincando na areia? Não é melhor não? Não? Não é melhor não, Corey? A cara de Dani ali, de castigo A aventura até agora durou 5 minutos As crianças já estão As crianças já estão com a bota cheia de água E aí? E aí, Ingrid? Dá um alô aqui pro vlog Tava indo Não é? É assim que acontece, gente, é a realidade As crianças meteram o pé com tudo A gente vai subir agora pra trocar eles E depois a gente vê, a gente vê Ai, meu Deus Pule Olha, a bota da Sofia tá cheia de água dentro E ela não tá nem aí, gente Temperatura negativa, velho, nessas pés E eles não tão nem aí Tu não é em casa pra limpar essa roupa, né? Sô, não é melhor você fazer isso em pé, não Ai, que sofrimento Meu Deus E ela tá gostando disso Como é que pode, hein? Coloca de volta, Sofia Pronto, é Agora calça de novo Levante Eu tô com frio Só de olhar Agora tá com a área, né? Vai correndo Eu acho que ela tá também usando legging, né? Ande Mamã, fica a faça na bolsa, ok? Não Você não tá em casa? Eu não Faça na bolsa Você tem a chave? Não Não dá, velho É porque só dá pra abrir a porta Gente, ó As mães agora tão indo Quer dizer, eu, né? Ela vai me levar lá Mas eu vou ver se eu encontro uma calça de moletom pra Sofia Não, que eu não trouxe É que na minha cabeça inocente Eu trouxe só uma muda de roupa pra ela voltar pra casa Mas ela vai continuar brincando nessa amelação aí Então a gente vai passar ali ou numa zema Ou numa crowdvatch, né? Pra ver se encontra alguma coisa confortávelzinha Pra ela se jogar ali na areia Ai As aventuras Praia de inverno Gente, eu sou nordestina Eu não nasci pra esses rolês, não O meu negócio é bater a sandália no pneu pra entrar no carro É assim Não, gente Dá pra mim não esses rolês Aqui o centrinho, gente, ó É bem charmosinho Cheio de restaurante Não, tranquilo E a gente já mudou Já desviou o caminho, né? Já desviamos o caminho Já tamo na lojinha de tranqueira, ó Coisinha de praia Ah, lojinha de souvenir também, ó Souvenir de praia Ó, que crocinha Ah, eu acho que aqui não tem não, Crocs, viu? Ah, só se tiver pra ali pra praia Não, não tem não, né? É, vamos lá no crowdvatch Véi, esses holandeses são muito aleatórios A decoração Eu jurava que era um cachorro, sabia? Eu pensava que era um cachorro Jesus amado E o povo ainda compra, viu? O povo ainda tá pra vender essas cabeças aí Não, minha gente, dá pra mim não isso aqui Gente, aqui tem bastante alemão Porque a Ingrid falou que aqui é uma das praias mais pertinho que tem pra eles Então eles fogem pra cá Tá cheio de alemão E o Denis chegou ontem na Alemanha e já vai domingo de novo pra Alemanha É assim, troca, troca Já tamo em loja de sapato, ó, gente Desse jeito, né? E o povo lá no apartamento esperando a gente Foco no objetivo Foco no objetivo Vamos voltar pra pegar as crianças Gente, tem muita lojinha Tem muita lojinha, muito lugar pra passear Ainda bem que eu vim sem o Denis Senão já tava virando os olhos Ó Muita, muito saldo Muita coisa baratinha Tem outras coisas mais carinha também Porque é ponto turístico, né? Mas muita coisa Essa aqui é uma UGG Aversada, né? Aquelas botas UGG Aversada É, porque isso aqui troca Essa fivelinha Pode fazer, tipo, coleção De fivelinha, né? É Dá pra trocar Pega essa, Brasil Três cinquenta na senha Adorei E aqui trinta e tantos Ué Isso aqui é gostoso Gente, nós sentamos num café Onde tem um parquinho ali fora, ó Tá vendo? A Sofia tá ali A gente meio que tá deixando as crianças brincando Enquanto a gente curte aqui dentro No calorzinho Eu pedi um camarãozinho, né? Porque praia tem tudo a ver Mas com pão, né, Brasil? Porque eu não consigo entender a felicidade desse povo Comendo um pão, né? Aí Dani me pede o quê? Uma tábua de pães Por quê, né? Pra dividir, né? Pra dividir, claro Mas, tipo, sinceramente Não tinha muita opção, não A gente vai depois jantar em outro lugar Ou fazer um lanche mais tarde, enfim Mas é o que tinha E é isso, gente Praia Frio Mas pelo menos o sol tá vindo ali, ó Tá começando a vir o sol, né, amor? Pra ficar mais gostoso com o sol E aí a gente vai comer Gente, paramos numa sorveteria italiana Olha o menininho ali Vai preparar sorvete pras crianças Nossa Sofia, você quer um baque ou você quer uma casquinha? Casquinha Casquinha? Por quê? Amor, você quer de quê? Eu quero de não Nesse frio, né? Nesse frio Ai, eu quero de maracujá Não, você só pode um sabor, meu amor Você dá dois pro seu? Ah, então pode pedir dois, vai Ali, ó Esses que gostam de gritar juntas Ai, gente, já tomamos sorvete Agora a gente tá fazendo uma caminhadinha Na avenida principal aqui, ó Tem muita coisa não nesse lado de cá Mas só pra gente caminhar As crianças estão brincando com o step A gente tá aqui curtindo esse restinho de dia Infelizmente o sol não chegou a brilhar Como brilhou no início da semana Mas tá gostoso E aí, Dani, tá curtindo? Tá, mas... Tá com frio, né? Tá com frio, né? Ai, gente Mas tá ok, né? Esse zerou o pessoal juntos, né? Né, Ingrid? Tá vendo? Olha, a gente de boas aqui Tá com frio, tá aberto Eu tô sem touca E eles tudo cumpriram Mas tá valendo Amor, uma prainha dessa no Brasil Tô maluco Tinha arrombado, né, Reni? Fala baixo Tá silêncio aqui, né? Na praia Tá não Tá silêncio Você tá falando sério? Você tá me zoando? Ah, tá zoando, claro Ah, bom Eu ia falar aqui agora Amor, uma prainha dessa no Brasil Ia ser uma zoada, né, né? Os carros passando O cara vendendo cerveja A mãe é de fio dental ali O marido batendo na outra ali Tá uma confusão Os caras jogando vôlei É, amor? É, aqui Aqui Fala baixo Fala baixo Ah, sério Voltamos pro centrinho Agora com as crianças Que a gente vai procurar um lugar pra jantar Sentar num quentinho Cheio de lugar bonzinho aqui, gente Pra sentar E as crianças tão lá longe, ó Música 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 Fim de festa, galera Já jantamos E tamo indo Esse foi o nosso dia Você gostou, amor? Se divertiu? Foi legal, né? E não tá tão frio Tá gostoso Não, tá muito frio Não, né? Não, eu falei que não tá Para de dizer que eu tô mentindo Que eu não tô mentindo Eu tô mentindo Tá muito frio Ah, tá O que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus O que vocês estão fazendo? Eu vou passar o que Eu vou passar o que Ah, vocês estão brincando De pega-pega Eu e a Ingrid Estamos aqui no maior papo Daqui a pouco Aparece um no chão Vão, segunda rodada Não aguenta mais, ó Não aguenta, ó Ah, mas se fosse um gordo Vocês estavam aí tudo comentando, né? Ah É Se fosse um gordo Tava todo mundo aí dizendo Ah, Bruna Porque você tá gana Olha aí Olha aí Corre, meninada Ah, eles tem que pegar os pais, né? Corre 10 10 20 7 7 10 7 6 7 7 8 E lá vão E lá vão Eu tô vendo a cabeça de Danni vai seio, entendeu? Eu nem tô muito com escondida gente espero que vocês tenham curtido o passeio de hoje você gostou lembra de deixar aquele like do amor comentar bastante se acha dessa diferença de experiência de praia aqui na europa no inferno pra mim foi uma super experiência que você achou comenta aqui embaixo e não deixa de se inscrever senão por aqui né a gente se vê no próximo vídeo até lá tchau